A justiça do Amazonas fez uma inspeção nas instalações do Instituto Penal Antônio Trindade, o IPAT, e questionou as condições estruturais do presídio. Os principais problemas apontados foram a desativação da cozinha, os banheiros que precisam de reforma, a falta de tratamento de esgoto e a não existência de salas de enfermaria para abrigar os doentes. Um perito judicial vai apresentar um laudo ao Ministério Público do Estado e, dependendo do que for apresentado, esse laudo pode ser contestado ou não. E 220 quilos de drogas foram apreendidas em um compartimento falso de uma balsa que estava tracada em um porto privativo da Zona Sul da capital. Esse material foi trazido de Tabatinga e seria distribuído em bocas de fumo de Manaus. Os cães brincando na delegacia não sabem a importância da atuação deles na operação realizada na tarde desta sexta-feira. A polícia chegou até os suspeitos e a droga depois de uma denúncia anônima. Eles receberam a informação de que um grande carregamento de drogas, oriundo do município de Tabatinga, no interior do estado, chegaria à capital. Foi aí que, depois de uma busca minuciosa em um porto privativo da Zona Sul de Manaus, os policiais, com a ajuda de cães farejadores, chegaram até os suspeitos e também ao entorpecente. Chegou uma balsa ontem aqui no Porto do Cimento e nessa balsa havia grande quantidade de drogas. Hoje a equipe se deslocou, foi até o local lá, conseguiu identificar qual era a balsa. Nessa balsa tinha diversos botijões de gás em frente a essa droga. A droga estava caletada na embarcação. Nós conseguimos encerrar e conseguir encontrar essa quantidade boa de droga. Foi a Cadela Jade quem conseguiu localizar os 220 quilos de cocaína e maconha do tipo skunk. O material chegou durante a madrugada em Manaus. Ele estava em um fundo falso da câmara frigorífica da balsa. Estava muito bem escondido, tinha aproximadamente 4 mil botijões de gás, então foi uma coisa bem difícil, bem delicada, bem trabalhosa. E que no final necessitou do trabalho do nosso falo de narcótica e dos nossos cães. Foram presos Wildenberg Ramos, de 28 anos, e Alberto Guerra, de 54, que já tinha antecedente pelo mesmo crime em 2011. Eles trabalham 24 horas na balsa, são os prédicos da balsa, tomam conta da balsa. Eles partiam para toda a viagem, foram até Tabatingo na balsa e retornaram na balsa. Então eles alegam que não sabiam, mas essa história aí nós ainda estamos investigando. A dupla foi autuada por tráfico de drogas e associação ao tráfico. Mais um ponto para a polícia. E a Prefeitura de Manaus intensificou a campanha de vacinação e ofereceu imunização gratuita para várias doenças neste sábado. Crianças menores de 2 anos de idade estão dentro do grupo prioritário. Proteger nunca é demais. Se tem as vacinas para vacinar, para proteger, é melhor. Em toda Manaus, unidades de saúde abriram as portas neste sábado para o dia D da vacinação. O Murilo tem apenas um mês de vida e está nos braços de uma mãe cuidadosa com a saúde do filho. A gente veio na campanha certa, na hora certa. Então, por isso. Responsabilidade acima de tudo. Acima de tudo. A campanha da vacinação contra o sarampo acontece em todo o país. Mas, aqui em Manaus, a campanha é ainda mais ampla. O objetivo é preencher a cadeneta de uma forma completa, verificando as vacinas que estão preenchidas ou não e fazendo um agendamento prévio para que as mães possam vir à unidade básica e regularizar todas as vacinas. 85% do público menor de 2 anos de idade já está com as vacinas em dia na capital do Amazonas. A meta é alcançar 95%. Entre as vacinas oferecidas pela Secretaria Municipal de Saúde estão a pentavalente, a pneumocócica, a da poliomielite, além da tetraviral, hepatite A e da febre amarela. A gente quer a carteira, quer ver o que falta. A gente vacina a criancinha até 2 anos, de preferência. Agora, se aparecer um acompanhante com ela, que o acompanhante não esteja em dia, porventura, com a sua carteira, a gente o coloca em dia. E olha, geralmente os pais estão preocupados com a carteira de vacinação dos filhos, como a gente viu aí na reportagem. O problema é que às vezes eles se esquecem de permanecer com as suas próprias carteiras atualizadas. Fora que isso é importante até para conseguir uma vaga de emprego hoje em dia. Olha aí. Washington tem 19 anos e veio a esta unidade básica de saúde para atualizar a carteira de vacinação. Eu sou militar e trabalho nessas áreas de risco e preciso estar com as cardenetas em dia. Muito bem, Washington. É isso mesmo. Todas as pessoas devem estar com as carteiras de vacinação atualizadas. A preocupação agora é com o sarampo. Quem tem até 49 anos deve se vacinar. Em Manaus, quatro casos da doença foram diagnosticados este ano. Todos nós temos um esquema vacinal. E aí quando a gente começa a fazer isso na infância e a gente depois esquece e não busca, a gente tende a ter problemas. Nas unidades de saúde da prefeitura, a carteira de vacinação pode ser atualizada de segunda a sexta-feira, pela manhã ou pela tarde. No sábado, o atendimento é até o meio-dia. Até para quem está à procura de emprego, é importante estar com a vacinação em dia. Nessa empresa de recursos humanos, por exemplo, isso é exigência para todos os funcionários. Esse documento é regido por uma NR, que é uma norma regulamentadora, e é obrigatório apresentar as vacinas se estiverem contempladas no PCMCO da empresa. A Secretaria Estadual de Saúde também permanece com a campanha de vacinação para o público adulto. A vacina contra a febre amarela, a vacina DT, que é contra a difiteria e o tétano, a vacina triplice viral, que é contra o sarampo, cachumba e rubeula, até os 49 anos, e a vacina contra a hepatite B. Mesmo quem não tiver a carteira de vacinação e não sabe se tomou ou não alguma vacina, deve procurar um posto de saúde com algum documento de identificação em mãos. E veja a seguir. Projeto Psicossocial ajuda alunos de escolas públicas a combater a depressão. É já, já, depois do intervalo. Transcrição e Legendas Pedro Negri